Música Adorando aquele que é fiel Dizendo Santo, Santo é o Senhor Digno de todo o meu louvor Odeio Santo que morreu na cruz Mas ao terceiro dia ressuscitou Quero viver uma história de adorador Mesmo na prova vou voltar ao teu Salvador Ao pé da cruz vou tentar o nome é natural Vem ter a tempestade e a força do mal Quero mover o coração de Deus com meu louvor Em algum nível declarar que sou adorador Comércio Santo e sua presença me trouxer Somente ao teu nome Adorar Eu vou adorar Santo, poderoso, glorioso é o Senhor Justo, verdadeiro, Deus eterno, Salvador Santo, poderoso, glorioso é o Senhor Justo, verdadeiro, Deus eterno, Salvador Quero viver uma história de adorador Mesmo na prova vou voltar ao meu Salvador A paz da cruz vou tentar o som é natural Perder a tempestade e a força do mal Quero mover o coração de Deus com meu louvor E o mundo inteiro declarar que sou adorador E o mundo inteiro declarar que sou adorador Santo, poderoso, Deus eterno, Salvador Santo, poderoso, glorioso é o Senhor Justo, verdadeiro, Deus eterno, Salvador Santo, poderoso, glorioso é o Senhor Justo, verdadeiro, Deus eterno, Salvador Quero viver uma história de adorador Quero mover o coração de Deus com meu louvor A paz da cruz vou tentar o som é natural Terceira tempestade e a força do mal Quero mover o coração de Deus com meu louvor E o mundo inteiro declarar que sou adorador Quero mover o coração de Deus com meu louvor E o mundo inteiro declarar que sou adorador Somente ao seu nome adorador Somente ao seu nome adorador E o Papa E oesti ca coated terra Somente ao seu nome adorador Amor, 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 Amor Amor, Amor